O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que pretende avançar no ano que vem com a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição no Brasil. Pacheco afirmou que essa discussão será uma das prioridades da Casa no primeiro semestre de 2024. Abre aspas. Nós tivemos um ano muito produtivo e temos desafios para o ano que vem. Nós temos uma pauta que considera importante, que é a discussão sobre a reeleição no Brasil. Está no momento de a gente fazer uma reflexão se a reeleição foi positiva para o Brasil. A ideia de Pacheco serve para cargos no Executivo, em âmbito nacional, estadual e municipal. E aumentaria os mandatos de quatro para cinco anos. Já foi discutido quando era o presidente Sarney, depois quando o Fernando Henrique mudou de novo para a reeleição. A questão é a seguinte, é porque no primeiro ano ele está adaptando. No último ano ele já está preparando a sua reeleição. Então ele só governa dois anos. Mas também ele pode preparar a reeleição do sucessor. Então é uma questão que também precisa ser discutida, mas... Não sei se essa é a solução do problema, mas pode ser que seja. Renato Batista. Não, Capes, eu concordo com você que às vezes a gente discute certas coisas e a reeleição é um tema que vem muito à cena, como se fosse a solução para os nossos problemas, né? Como se o problema fosse que um presidente da República pudesse disputar uma reeleição. Isso não é problema. Primeiro, se as pessoas levassem isso em consideração, bastava não reeleger a pessoa que vai disputar a reeleição, se isso fosse um problema para a sociedade brasileira. E o segundo ponto é de que isso é tratado como se fosse a solução de problema e não é. Quando não havia reeleição, os que estavam no comando tratavam a reeleição como uma grande eleição do seu preposto, do seu substituto. Então, no final das contas, não muda absolutamente nada. Acho que as pessoas têm que primeiro colocar isso em perspectiva e relembrar o seguinte, se você tem um problema com a reeleição, então não reeleja aquela pessoa. Basta você colocar isso como a sua prioridade e não tratar como se fosse uma política que resolveria os problemas do Brasil. Eu tenho um leve ponto de discordância em relação a isso, Renato, porque quando você fala em reeleição, na verdade você não está falando muitas vezes da aspiração de um grupo político. Às vezes você está falando da aspiração pessoal de alguém e a gente vê muito isso hoje na questão do próprio Lula. O Lula não tem um sucessor definido, se aventam vários nomes, enfim. E eu acho que isso acaba, por menor que seja o ganho, acaba trazendo o ganho de ter um gestor comprometido do primeiro ao último ano do seu mandato com a gestão em si e não com a sua próxima campanha eleitoral. Agora, o que me chama mais atenção... Aí ele fica preocupado com a eleição do sucessor dele. Não necessariamente. Eu acho que o Lula hoje, por exemplo, ele é um presidente que não está preocupado em quem vai ser o seu sucessor. Ele está preocupado, acho que o João disse isso aqui hoje no começo do programa, com a sua biografia política. Enfim, isso vai mudar de político para político, evidentemente, mas eu acho que acaba trazendo um pequeno ganho do ponto de vista de gestão. Só o que me chama atenção realmente nessa pauta, de fato, é o protagonismo que está querendo ganhar o Pacheco. Quem te viu e quem te vê, né, o Rodrigo Pacheco? Começou aí os seis primeiros meses de mandato até de forma bem apagada na presidência do Senado e desde então tem sido o grande protagonista do Congresso Nacional. Comprou a briga com o STF aí, da PEC, das decisões monocráticas e agora está tentando emplacar outra pauta espinhosa que mexe diretamente com o núcleo do poder. Eu estou achando que o Rodrigo Pacheco não está querendo se cacifar só para o governo de Minas Gerais, como muitos têm falado. Eu acho que abraçar esse tipo de pauta, talvez ele esteja querendo um pouco mais aí pensando em 2026. E aí, Belut, parece que isso aí é em causa própria? Pode ser. Vou falar uma coisa para você. O Rodrigo Pacheco é disparado um dos parlamentares mais preparados do atual Congresso Nacional. Ele, o Espírito e o Dião Amin, algum outro deputado. Então, ele está anos luz à frente dos demais. Será que ele está pensando nisso? Ele mencionou também, Capês, que ele tem dificuldade ali no dia a dia dele em Minas Gerais, quando ele vai, porque a população o confronta muito por ele não avançar com algumas pautas. E essa discussão da reeleição, ela também vem dentro desse contexto das mesas da Casa, do Congresso e do Senado. Elas têm muita força. São elas que decidem o que pauta ou o que não pauta. Por isso que, muitas vezes, a mesa da Câmara e do Senado conseguem segurar um monte de tema que é anseio da população, mas que não anda, havendo essa desconexão entre classe política e sociedade. Agora, seria interessante debater a reeleição, mas acho que é outro contexto, tem outras prioridades. E isso é inevitável. Que ao ter um político que pleiteará a reeleição, como é o caso de, creio que 100% deles, na medida do possível, quando é o executivo, que é uma vez só, a utilização da máquina para o seu fim pessoal. Isso é inevitável da política. Não existem políticos perfeitos. Todos, em algum grau, estarão buscando os seus anseios pessoais, os seus objetivos pessoais. É natural da coisa. Agora, não sei se seria o momento. E o Rodrigo Pacheco está buscando isso. Pode ser mais um balão de ensaio. Tanto o negócio da PEC, que ela ainda ficou parada na Câmara. Aprovou no Senado, ok, é uma grande vitória, mas ela não avançou na Câmara. É um sistema bicameral. Então, a gente tem muita dificuldade. Acho que o Pacheco, de fato, está usando isso politicamente, porque, como ele mesmo já reconheceu, ele está com dificuldade na sua própria base, em Minas Gerais, por não avançar com temas caros para a população, mas que o Congresso não está nem aí. Meu querido Rafael Macris, seu pai ainda era deputado estadual, não era deputado federal quando foi aprovada a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi presidente da Assembleia no início de 2000. Você é a favor da reeleição ou contra? Eu acho que essa questão de reeleição, como foi colocada aqui pelo Renato, por você, não vai mudar com relação à preocupação daquele que está lá, seja no governo do Estado, seja na presidência da República, seja numa prefeitura municipal, em trabalhar pensando já na próxima eleição. independentemente se for ele a pessoa que vai ser candidato ou um sucessor aliado, todas as ações e a grande maioria vão ser no sentido de já preparar o cenário para beneficiar a sua reeleição ou a eleição do seu parceiro, do seu partidário. Isso vai continuar acontecendo. Então, como foi colocado aqui, eu acredito que é uma pauta que não vai influenciar muito. O Pacheco, como foi colocado também, sendo veitilado por uma possível candidatura à presidência da República na próxima eleição, ele já coloca em discussão uma coisa aí que pode realmente beneficiá-lo diretamente. Então, é algo a gente ficar atento para ver se não vai ser só um balão de ensaio ou se ele realmente vai andar com essa pauta dentro do Congresso e aprovar como foi a questão que ele colocou do STF. Beluti, com reeleição ou sem reeleição? Eu não sei se eu sou a favor ou contra, porque é uma coisa difícil de se dizer. Tem país que não tem reeleição e tem dificuldades igual o Brasil. Tem uns que tem igual o Brasil e tem muitas dificuldades. Eu não sei qual é o cenário certo. Nos cenários, nos ambientes políticos em que você não tem a reeleição, você tem um mandato maior, de cinco, seis anos. Então, poderia ser essa a alternativa aqui. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu tenderia a manter a reeleição porque é uma coisa lógica. Você tem um projeto de governo, você vai continuar, as pessoas te apoiam. Agora, o ponto é esse. O uso da máquina pública é constante, inevitável, para favorecer o próprio político, aquele que está pleiteando a reeleição. Muito bem. Bom, lá o Xi Jinping não tem reeleição. Kim Jong-un não tem eleição. São ditaduras. Na Rússia tem reeleição, mas é uma democracia meio... Na Venezuela tem. Na Turquia tem, na Venezuela... Então, depende muito. Não é eleição, reeleição que faz o governo, né? São as pessoas.